Fui à feira da ladra mais bizarra Das feiras com a marca do pesar E vi no ferro e velho uma guitarra De tempo o sujo negro e de rodar E vi no ferro e velho uma guitarra De tempo o sujo negro e de rodar No fundo uma etiqueta já se impor Ao voltar do retrato que ficou E que era do famoso tocador Que a morte há muitos anos já levou E que era do famoso tocador Que a morte há muitos anos já levou Quatro cordas em rugas de cantilhas Se nada mais fizessem rodar Lembravam quatro décimas antigas À volta de uma quadra polar Lembravam quatro décimas antigas À volta de uma quadra polar Ao bem daquela joia que se enquadra Em tudo o que são velhas realidades Ainda é preciso haver feira da ladra Para nos mostrar o preço das saudades Ainda é preciso haver feira da ladra Para nos mostrar o preço das saudades Ainda é preciso haver feira da ladra Ainda é preciso haver feira da ladra